Você, acadêmico, professor ou funcionário das Universidades Estaduais do Paraná, já conhece a minha biblioteca? Essa plataforma digital reúne 12 mil títulos, num acervo multidisciplinar formado por mais de 15 grandes editoras acadêmicas do Brasil e 38 selos editoriais. São 7 catálogos de obras, abrangendo as áreas de Medicina, Saúde, Exatas, Jurídica, Sociais Aplicadas, Pedagógica e Artes e Letras. O acesso está disponível gratuitamente para as 7 universidades estaduais do Paraná. Acesse www.alexandria.vpr.pr.gov.br barra minha traz biblioteca e confira como a biblioteca da sua instituição está fazendo as inscrições para a comunidade universitária.